Foi um sentimento que aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem está de fora Parece coisa de novela Aí o sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito Estava um coração que amava E por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora chora Dessa nossa história vou lembrar sozinho Você sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sozinho Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito Que dentro do meu peito estava Que dentro do meu peito estava Um coração que amava E por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora chora Dessa nossa história vou lembrar sozinho Você sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sozinho